Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou ensinar você a começar a ganhar da capa, o link do mapa tá na descrição. Galera, pra ganhar o item é muito simples, você vai vir no mapa pela primeira vez, tá pessoal? Depois disso, galera, você vai estar saindo do mapa, tá pessoal? E aí, galera, você vai retornar novamente no mapa, galera. E quando você fizer isso, pessoal, você vai estar ganhando a conquista. Ou seja, você tem que vir no mapa pela primeira vez, e aí você fica no mapa por algum segundinho, tá pessoal? Sai do mapa e volta novamente, tá pessoal? Aí você vai estar ganhando, né galera, aí, como vocês podem ver aqui, né galera, o item. Muito simples e fácil, tá bom? Então isso aí, galera, eu fico... Ah, vou mostrar pra vocês, né galera, que eu ganhei aqui o item, né? Porque senão, então tá aqui, como vocês podem ver, né galera, o item, tá bom? Ó, vou clicar aqui pra vocês verem, tá bom? É bem simples tá ganhando os itens, tá galera, desse evento. Tá certo? Então isso aí, galera, eu fico por aqui, nós vemos no próximo vídeo. Tchau.